É o Natanzinho Dropei na quarta e cu de bote Pra pescar piranha O anzol tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Juliette e choque Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrole de queiminei No Zé Open Bar Aqui não tem wi-fi Mas nós vamos navegar O aquamento tá diferente Perdeu a postura E lança na mão E peça na cintura Não pula não Que se mata em tubarão É a metade a cereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Mas sente o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É tão sumaroso, ó A bela sentando em slow Bricando em cima da dó A filha da pinta achou Não pede o chute no gol Agarra a pede e secou É voada a pinta de novo Que o sócio da rua já patrocinou É o Natanzinho, ó O anzinho CD E dom, dom, dom Empurra, empurra, empurra Vai, meu filho E eu tô vindo aquático de bode Vai pescar piranha Olha o anzal, tem que ser forte Mas nós tem amanhã Hoje é só de um dia de choque Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontroio do que me der com céu Peimá Aqui não tem wi-fi Mas nós vamos navegar O aquamento tá diferente Perdeu a postura De lançar na mão E peça na cintura Não pula não Que se matei o tubarão E a metade a ceia Batei o tom do gravão Não pula não Que se matei o tubarão Mas segue o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, marola, suor A bela sentando em slow Brincando em cima da dó Essa filha da mãe dá um show Nós vamos perto de um chute no gol Agarra a pediu e secou É voada a pinta de novo Porque o sócio da rua já patrocinou Renatazinho O que se dá DJ Luanzinho C10 Alô, netinho, show!